Minha vida Não consigo viver mais assim Eu queria ser um homem forte Pra poder afetar esta dor Mas querida, você sabe bem Eu não vivo sem o seu amor Volte, meu bem, a saudade é demais Você é minha vida e minha paixão Aqui sem você já não tenho paz Vem acabar com a minha solidão Onde está você neste momento? Eu pergunto e ninguém me responde Gostaria de ir procurar Mas eu penso te procurar onde? Então faça o meu último apelo Que você volte logo, querida Porque se demorar a chegar Pode não me encontrar com vida Volte, meu bem, a saudade é demais Você é minha vida e minha paixão Aqui sem você já não tenho paz Vem acabar com a minha solidão Vem acabar com a minha Swing Vem acabar com a minha espada Obrigado.